Espero que o médico não sugira operar. Mas e se for pra ajudar o Murat a escutar? Você tem condições de pagar pela operação dele? Cadê os pais de vocês? Eles faleceram. Quanto você quer? Dá seu preço. Vamos lá pra dela. Não me toca! Me solta agora! Eu acho que houve um mal entendido e você acabou exagerando um pouco. Pago o quanto quiser se fingir que nada aconteceu, tá bem? Pensam que eu não tenho dignidade ou respeito próprio. Eles pensam que podem comprar qualquer coisa. Eu sou um ser humano. Para de mentir, fala a verdade. Eu vi a gravação das câmeras, ela estava lutando pra fugir. Socorro! Eu trabalho dia e noite pra podermos ter uma vida melhor.